Atenção mamães que estão aqui no centro de São José dos Campos, próximo ao calçadão da Rua 7, é uma paradinha aqui na casa da sogra, porque aqui você vai encontrar produtos de qualidade com ótimos preços, confiram! Tem fralda Kramer com 5 unidades luxo, apenas R$ 26,50. Para um banho tranquilo, tem também um ofurô por apenas R$ 38,80. E para proteger o seu bebê, temos que ter o padrão por apenas R$ 49,30. Toalha de banho, tanto para menino quanto para menina, com fogo de toalha fralda, apenas R$ 16,70. E cobertor Colibri Alto Relevo, por apenas R$ 69,60. Lembrando que a casa da sogra aceita todos os cartões de crédito e fica aberta das 9 até as 19 horas. É muita economia para você aproveitar, portanto, não perca tempo! A casa da sogra está aqui esperando por você!